Música Constantemente os nossos pulmões são submetidos a pressões internas e externas produzidas por contrações musculares que permitem a entrada de ar, inspiração e saída de ar Expiração para a realização da troca gasosa entre o ar ambiente e os pulmões Esse movimento de entrada e saída de ar é chamada de ventilação pulmonar Setas simulam a respiração Quando realizamos uma inspiração seguida de uma expiração temos um ciclo ventilatório que deve ser contínuo durante toda a vida do indivíduo Silhueta azul clara destaca caixa torácica e diafragma O músculo de maior importância para desenvolver nossa inspiração é o diafragma Quando ele se contrai, produz uma pressão intratorácica negativa, permitindo a entrada de ar Além disso, o diafragma promove a expansão do gradil costal inferior e aumento da pressão intraabdominal o que amplia o volume do tórax e a capacidade pulmonar Silhueta respira movimentando o diafragma e caixa torácica de forma síncrona Para a realização da nossa expiração, existe um complexo de músculos envolvidos A musculatura abdominal, reto abdominal, transverso e oblíquos internos e externos tem a capacidade de realizar o fluxo contrário do ar fazendo com que os pulmões sofram a saída de ar e a parede abdominal seja retraída Os músculos intercostais internos ajudam a aumentar a pressão pleural e, consequentemente, também favorecem a expiração Esse sincronismo muscular é o que permite uma mecânica respiratória de inspiração e expiração adequadas Universidade Federal do Rio Grande do Norte